Agora sim, estamos a transmitir pelo Facebook, por isso eu queria começar por dar as boas-vindas a todos, como faço sempre, agradecer, temos esta sessão com tanta gente, ainda estão pessoas a entrar, por isso o número vai ser atualizado, mas é um número simpático, de pessoas interessadas na poesia da Ana Luísa Amaral, que nos tem tomado o mês de maio, e nós hoje temos connosco a professora Rosa Martelo, que já está online, que selecionou os textos de hoje, com o tema dos animais, a presença dos animais na escrita da Ana Luísa Amaral. A próxima sessão não vai ser na próxima quinta-feira, como eu já tinha dito na semana passada, porque na próxima quinta-feira é feriado aqui em Buenos Aires, então eu previ que isso fosse problemático. E então saltamos para a quinta-feira seguinte, para o dia 1 de junho, e o próximo convidado vai ser o escritor e poeta também, e professor universitário, Pedro Eiras, que também selecionou um conjunto de textos que nós vamos ler. O Pedro Eiras, só uma nota à margem, o Pedro Eiras foi nosso convidado, e esteve cá em Buenos Aires, foi nosso convidado na Feira do Livro de Buenos Aires deste ano. Ele participou numa sessão dedicada aos três poetas centenários este ano, a Mário Cesarini, a Natália Correia e a Eugênio de Andrade. E, para além disso, ele também participou num festival de poesia, num festival internacional de poesia, que organiza a Fundação El Libro. E então vamos poder estar mais uma vez com o Pedro Eiras, depois dele ter estado presencialmente connosco, vai ser muito interessante. E vamos terminar assim o nosso grupo de leitura de homenagem à Ana Luísa Amaral. Outras coisas que eu também queria dizer, eu hoje, infelizmente, não estou em muito bom estado, porque tive um dia assim um bocadinho complicado, porque algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas hoje, esta semana foi a semana dos exames de língua portuguesa, para certificação oficial. E este foi o dia mais pesado, hoje tive que avaliar 50 pessoas, então estou aqui com a cabeça um bocadinho em água, porque isto exige um nível de concentração muito grande, durante muitas horas de seguida e pronto. Então queria dizer, desde já, pedir desculpa por alguma coisa, por algum lapso, que vai acontecer de certeza. Já estou a adiantar. Depois, outras coisas que eu queria dizer. Há uma novidade muito interessante, que aconteceu durante o fim de semana passado, e que diz respeito a 2024. Em 2024, Lisboa vai ser cidade convidada da Feira do Livro de Buenos Aires, da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Foi um projeto no qual eu próprio me envolvi, pessoalmente. Foi, enfim, foi uma luta de alguns anos, tenho a dizer, agora em confidência. Mas finalmente aconteceu e foi já anunciado que no próximo ano, Lisboa vai ser cidade convidada da Feira do Livro. E então esperam-se muitas atividades e uma programação própria relacionada com a cultura portuguesa em abril e maio de 2024. Por isso, isto são tudo muito boas notícias. Para os nossos países e para as nossas relações. É evidente que eu nessa altura já cá não estarei. Já não estarei aqui em Buenos Aires, mas vou acompanhar com muita atenção tudo. Tudo o que vai acontecer aqui. Claro que sim. Esteja onde estiver. Pronto. E agora, feitos estes anúncios todos e pedidos de desculpa e etc., vamos então, vou então partilhar convosco o meu PowerPoint. Vamos lá ver o que é que eu consigo fazer daqui. Então, temos aqui o nosso flyer, que é um flyer em que aparece a nossa escritora, acho que a nossa escritora homenageada, a Ana Luísa Amaral, com um gato. E nós, nesta semana, estivemos a ler textos sobre animais, mas curiosamente não há nenhum que seja sobre um gato. Temos cães, temos aranhas, temos sempre peias, temos muita coisa. Temos muitos animais de todos os elementos. Animais do ar, da terra, da água. E temos também dois textos particularmente tocantes sobre cães. São aqueles que muitos de vocês também se comoveram com o conto e com aquele poema que aparece em Wat Sinanem. O NU, ou este NU, Estudo em Condução, que é outro também sobre um cão. Pronto, então temos esta felicidade de ter esta imagem em que percebemos que há uma relação da escritora com os animais, uma relação afetiva com animais. Esta é a nossa convidada de hoje, a nossa sessão de hoje também. E eu queria dizer também, mas infelizmente não tenho aqui. Sim, mas queria dizer-vos também que nós vamos ter uma participação no Festival de Cinema de El Palamar, o Epacine. Vamos ter uma participação com alguns filmes portugueses. Vocês fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Eu vou partilhar por lá a programação e os filmes que vão passar em El Palamar, está bem? Eu pensei que tinha colocado aqui essa informação, mas não. Então pronto. E agora então vamos entrar aqui nos comentários dos leitores. Disse a Aura. Não sei se a Aura estará por aí. Sim, estou. Muito bem. Diz a Aura. Sinto que a Ana Luísa Amaral tem muita sensibilidade. Um bom nível de observação, uma bela imaginação e consegue descrever de formas lindas características dos animais e das flores. Isto foi uma observação geral destes textos que a Aura fez. Não sei se a Aura quer dizer mais alguma coisa das suas leituras. O seu comentário era mais extenso. Sim. Gostei muito porque dos outros poemas das outras sessões, acho que ela tem muitas imagens literárias e gostei muito delas. Nestas, lembro-me de quando fala de uma ave, não me lembro qual é o seu nome. E ela descreve... Apega. E ela descreve como é que está vestida. Então, para mim, gosto muito de encontrar as imagens na literatura, na poesia e como podem ser visualizadas pelos leitores. E também com o The Dijin Animal, para mim foi uma leitura formosa, ainda também triste, porque pensar minha gata, que ela puderá, ou quando ela morrer, vai ser forte. E lembre-me também de quando o gato de minha prima morreu. E é uma situação muito forte para as pessoas, Sobretudo quando temos uma relação direita, linda, de amizade. De igual para igual, não é? De igual para igual, sim. Então, sim, foram leituras muito belas. Também porque sinto que os animais são seres muito lindos. têm seus movimentos, são interessantes e também guardam um mistério em seu ser. Então, foram leituras que gostei muito. Exato. Muito obrigado, Laura. Pronto. Pronto. Se calhar, podíamos passar... Eu queria falar aqui desta observação das duas Luísas, da Luísa Majoral e da Luísa Castanho. Já é um apontamento crítico, que me parece interessante. Dizem as Luísas. É uma espécie de encantamento novo do jardim, ou do espaço do jardim, da natureza. Sem simbolismo, sem estereótipos, sem estética, nem ética, baseada em valores humanos. Não há uma lesão, não há uma dor que aprender, nem se trata de uma fábula, nem tem uma mensagem religiosa, nem uma classificação científica ou funcional, onde os animais sejam classificados e hierarquizados, estigmatizados, submetidos, não é? Ou seja, nada. São animais que nos deixam de fora, enquanto humanos. Dizem as Luísas. É a redescoberta do mundo natural sem exageros, não há necessidade, sem imaginários herdados, sem modas. Uma espécie de começar de novo, com olhos de surpresa, como os das crianças. E, por outro lado, uma reflexão. Quantos preconceitos tinham sido carregados nas costas dos animais para educar crianças, para ensinar moral, economia e religião? Esta é a observação das Luísas. Eu não sei se alguma das Luísas está por aí. Eu gostava de as ouvir. Eu acho que este conjunto de textos da Ana Luísa Amaral não esquece a tradição, a presença destes animais na tradição literária. É por isso que nós vamos encontrando éclogas, que fazem lembrar as bucólicas do Virgílio, por exemplo, composto por éclogas, justamente. Então há assim uma espécie de... não se rejeita essa tradição, mas o que é certo é que há um novo olhar, sim. Há aqui alguma coisa que é verdade, nesta observação das Luísas. Há um olhar ingênuo e novo, como se fosse... como se se quisesse olhar de novo para coisas velhas, qualquer coisa assim. Não sei se as Luísas querem dizer alguma coisa. Não estão aí as Luísas? Ou outra pessoa qualquer, se houver alguma observação que queiram fazer, estão à vontade. Posso falar? Sim, sim, claro. Boa noite a todos, desde Lisboa. Obrigada à Patrícia que conseguiu. Eu estive meia hora para entrar, mas a Patrícia conseguiu que eu entrasse. Muito obrigada. Eu desta vez fiz o trabalho de casa. O João recebeu. Diz sim, senhora. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Ainda não leu. Então quando ler eu faço a intervenção, está bem? Está aqui a Laura. Pronto, obrigada. Eu espero, eu espero a minha vez. Obrigada, obrigada. Ok. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre estes olhos de surpresa das crianças, não é? Olhar para estes animais com um olhar novo. É uma ideia forte. Ninguém tem... Ok, eu vou, eu vou, eu vou. Ok, Patrícia. Nada, só dizer que eu fiquei totalmente surpreendida porque aqueles poemas falam de seres. Não falam, não me remitiam a que estava a falar de animais, de animais. Estava a falar de seres e mesmo havia momentos, não me lembro, ou eu acredito que é o primeiro poema. Não enviei escrito para ti porque só hoje eu pude ler isto, mas era como que estava a falar para uma mulher ou para uma amiga e era o gato, o cão. Não sabemos muito bem quem é e é mesmo uma humanização daqueles supostos animais. Eu gostei muito e fiquei muito, muito conmovida com aquele animal. Recém mencionáron-lo porque fiquei absolutamente emocionada. Não podia crer, gostava de ler a despedida daquele animal que estava a morrer. Muito forte. incrível fiquei mesmo como vida esse conto que se chama The Dying Animal é este que está aqui é um conto onde acontece uma coisa que nós já tínhamos visto numa das últimas sessões que é o conto terminar com trafissão nós já tínhamos visto alguns poemas terminam desta forma terminam sem pontuação, sem ponto final sim, e também com referência que aqui diz o livro vivia de papel cheio de capítulos, dúvidas de estilo cenas inventadas o livro era só palavras e as palavras não enquecem pelas noites e peçam sobre as pernas brandas como chumbo tremenda relação entre as palavras e aquele ser incluso este conto se tu vas para cima se vai para começa com uma frase lá por cima aí diz só fé imortal enquanto se vive tremenda fiquei muito muito com a vida com ele vou imprimir vou imprimir entre as pernas entre as minhas palavras esta relação com a mim tudo aquilo que tenha que ver com livros tu sabe já que me interpela não? e isso aqui ao começar diz era estratégico o livro a minha frente sobre a cama e em cima da colcha branca de algodão antes de ser levado ao sono mais antigo e este colcha branca de algodão vuelve a aparecer muita vez também no texto é um texto este conto da Ana Luís Amaral que coloca em cena logo no início alguns elementos que vão ser fortes nós percebemos que são fortes um é o animal que está a morrer outro é o livro que está no mesmo sítio onde o animal está a morrer e a colcha branca de algodão e então o texto de certa forma vai circulando de uns para os outros não é? sem esquecer de dar importância àquilo que tem mais importância que é o animal que morria não é? mas estes elementos vão voltando de certa forma vão sempre voltando é um é um conto que tem de facto alguns elementos tem tem está reduzido a um mínimo não é? está reduzido à morte à literatura e este branco este branco de algodão esta cor esta cor que é a ausência de cor não é? e na verdade este conto acaba por ser justamente isso é um conto sobre o momento em que a presença se torna ausência não é? é um conto muito muito comovente sim muito comovente e sim que está reduzido a um conjunto pequeno de elementos sabe-se de quem é o desenho que aparece mais embaixo sabe? de quem é? não sei não sei não não sei não olha fiquei inspirada fiquei muito inspirada com ele esse mesmo não sei não tinha que ver está aí o autor está aí o autor do desenho Rita Roquette de Vasconcelos sim ia dizer isso está aqui na primeira página parece sim senhor é isso mesmo mas já já agora João explique-me esta lista de de intervenientes gosto imenso da Clara Ferreira Alves por exemplo sim porque é que estão aqui alencadas todas estas pessoas aí não consegui perceber pois são os autores que contribuíram para este livro de contos não é? a Ana Luísa Amaral foi uma delas com este conto que se chama The Dying Animal e depois os outros contribuíram com outros contos não é? que e o volume chama-se Do Branco ao Negro não é? Do Branco ao Negro que é de 2014 2014 esta data acaba por interessar porque este texto acaba por se relacionar de forma mais próxima com o conto de The Watson and Name com o conto que a professora Rosa Martel selecionou The Watson and Name que se chama No estudo em conmoção que também fala de um animal de um cão que está deitado no sofá etc dizia eu que esta data interessa no sentido em que o conto foi publicado em 2014 e o Watson and Name já é muito posterior por isso é provável que o Watson and Name é de 2017 então é provável que não se trate do mesmo animal não é? trata-se também de cães não é? são cães mas são animais independentes vamos lá um que morreu depois de 15 anos de vida em comum não é? como aparece referido no conto e o outro que não que está em amena convivência não é? bom já agora João desculpe mas tenho esta curiosidade porque é que a Ana Luísa Amaral tem tendência às vezes para atribuir títulos em inglês de Die Animal por exemplo What's in the Name porque é que ela não privilegia ou não privilegia o português porque é que ela teve esta inclinação para títulos em inglês Pois é Ana Luísa Amaral ela era uma para além de poeta não é? era também uma uma professora de literatura de literatura norte-americana e inglesa e por aí e além disso era também uma excelente tradutora tradutora de autores ingleses de poetas ingleses então quer dizer a língua inglesa fazia parte da sua vida e então é natural que aparecessem nomes em inglês sobretudo quando são nomes quando são títulos com ascendente literário What's in the Name vem do Shakespeare e aqui The Dying Animal é o título de uma novela do Philip Roth por isso há aqui também uma certa fidelidade à origem mantém-se o inglês original não é? Não sei se respondi Fiquei lucidada Ok muito bem Fiquei lucidada Pode ser uma razão não sei pode ser uma razão Agora agora vamos então à Laura A Laura leu estes textos todos realçando neles a ideia de morte a ideia de morte que atravessa estes textos todos e coloca esta pergunta em relação ao Nulo Estudo em Comissão ela diz a Laura A ideia de morte que iguala todos seria interessante saber a data dos poemas será uma obsessão sentirá ela Ana Luísa Amaral o fim esta é a pergunta da Laura não se sabe não é Laura é daquelas coisas que não se sabe mas mas podemos ler esse poema não é este e pensar um bocadinho nisso vamos lá João desculpe dá licença há um poema que me sensibilizou mais do que esse que foi o soneto quase à abelha eu não tenho o texto aqui na frente portanto não posso ler não tenho a sessão aberta no computador só tenho no telemóvel mas se o João pudesse fazer o favor o que eu disse sobre esse poema da abelha da abelha não da aranha da aranha eu achei esteticamente uma coisa belíssima e se o João agora em que altura quiser fizer o favor de ler esse poema talvez pudéssemos ver a beleza sonora que ele tem ok quer ler Laura eu não tenho o texto não tenho o texto ok e não consegue ler a partir do ecrã não eu não eu só tenho as vossas caras não tenho mais nada ok então não dá e então a menos que partilhasse o texto comigo quer pode partilhar comigo eu estou a partilhar com todos ah mas onde é que isso está pois é pois é mas pronto consegue já vi já vi onde é que está pronto consegue ler qual é ai meu Deus isto é tão pequenino é pequenino mas este mas quiser mas quiser leio eu não não eu posso ler mas há uma coisa que eu queria perguntar o último verso é toma os meus palpos patas linfas coração é este é o último verso não tenho a impressão que não é é porque assim eu não o tenho todo é é esse é esse pronto então está bem obrigada Dina eu vou ler eu vou ler patas linfas é isso mesmo é que não ouvi bem diga mas antes de ler vou chamar a atenção para isto que foi o que me sensibilizou tocou mais é que como toda a gente como todos nós sabemos um soneto que é a forma poética que eu mais aprecio tem duas quadras tem 14 versos duas quadras e dois terceiros e aqui não começa com uma toada de soneto e depois desfaz-se talvez este desfazer-se terá a ver com a própria morte é uma abertura é um desfazamento é um desfazer-se vamos ouvir então vou ver se consigo pôr isto em maior pronto o título é A Aranha Romance Ouvido Num Jardim Por Entre Densa Folhagem eu também quero dizer a todos que eu tenho um imenso apreço pelas aranhas não mato aranhas não desfaço teias porque o trabalho de uma teia é uma coisa que eu não conseguiria fazer adoro as tuas pernas adoro adoro as tuas pernas meu amor as mais bonitas que entre folhas vi se as pudesse afagar aqui e aqui oh o prazer de as conhecer de cor na sua na sua cor cor e cor na sua cor de céu vazio de estrelas como ando pelos delas ser macios destas pernas virão supremos fios de teias como tu lisas e belas aranha minha tesouro viscoso a minha dor é não poder tocar-te no perigo de depois me achares delicioso a mim que desfaleço em estas desenhar-te de querer-te ser-te linhas muito ternas carregadas de fina sedução insistindo contigo a minha sorte poder ter-te encostada no meu peito dizer-te tanta perna para tão curto feito por uma por uma perna tu eu suportava a morte toma os meus palpos patas linfas linfa coração isto é muito bonito e depois os mas é também extremamente paródico não é? há aqui uma paródia do amor cortês não é? do amor cortês claro exatamente exatamente e isso é que espanta como é que como é que se consegue fazer de uma aranha tudo isto não é? como é que se consegue fazer alusões fazer um soneto fazer uma forma clássica depois realmente a última parte dos terceiros já nem são terceiros já são já é um terceiro e depois são dois dois dísticos são alusões ao amor cortês não é? e eu achei isto de uma beleza extrema e sobretudo e eu volto como na última sessão que tivemos às sonoridades porque para mim a poesia eu gosto da poesia que tem rima nem que seja rima interior vale pela sua sonoridade pelas suas pelos encontros de sons e aqui há muito disso e pronto não digo mais nada vou deixar aqui aos meus colegas muito obrigado muito obrigado muito obrigado de facto há aqui um eu e um tu que aparece logo no primeiro verso adoro eu eu adoro as tuas pernas o tu este tu que tem pernas é aranha porque o romance tem o título dedicado a aranha mas deve ser uma aranha e um aranho não é? e um aranho que tem medo de ser comido mas é que há animais que depois da cópula morrem logo não é? e este é capaz de ser um animal eu não sei porque de facto não sou especialista em aracnídeos mas talvez seja um dos que morre depois de procriar talvez é isso da impressão não é? ele entrega-se ele entrega-se todo para morrer e sabe e sabe qual é o seu fim exato há aqui uma o texto mostra a tensão mistura não é? a tensão erótica com o perigo de morte que é uma coisa que existe de facto entre alguns insetos aparece aqui mais à frente aranha minha tesouro viscoso a minha dor é não poder tocar-te no perigo de depois me achar delicioso não é? mas há também aqui uma ironia não é? há aqui um lado humorístico neste texto assim grande o perigo de depois me achares delicioso há humor aqui pelo meio a mim que se falecem estas inartes diga-te eu permito-me fazer esta alusão talvez seja um bocado forçada mas há aqui o João falou em 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 atração e morte em amor e morte e que lembra-me remotamente aquele filme do Akira Cruzava que era a paixão dos sentidos pelo menos aqui em Portugal todos vimos esse filme em que o erotismo era levado a um caso extremo de morte de morte voluntária tanto aquele que a causava como que a recebia com certeza diga-diga Patrícia nada que todo o tempo quando li estive a pensar que era uma ironia estava a falar de pessoa todo o tempo pensei e também e também e também estava a falar de literatura não é? do tal amor cortês da literatura claro sabia que era uma ironia aquilo da aranha sempre pensei que estava a falar de pessoas de amor de sedução de tudo aquilo que já se disse exato é um jardim um jardim muito especial este não é Patrícia? posso João? diga diga Carolina olá boa noite boa noite eu vou tomar aquilo que a Patrícia falou no começo eu acho que também está a falar de seres porque quando eu ia lendo sobre os poemas dos animais eu ia apontando qualquer coisa não é? e logo ficou a formiga a peregrinação a centopeia o povo o destino relações de poder logo pensei a pega que diz que é equilibrista a dona do mundo nos dias magros ela dá alegria sem nome o anzol o som do medo a aranha que é sedutora e mortífera ao mesmo tempo não é? a velha que é a vida o pavão o leque o paraíso perdido a beleza os outros não coloquei nada mas o que eu estava lendo é como se ela através dos animais está a falar de muitas outras coisas também é a minha sensação e como se fosse que cada animal representasse qualquer coisa do momento dela da sua preocupação do seu interesse ou ou do que falta ou de ou sedução ou perigo ou coisas de poder não sei achei que aí há muita coisa e outra coisa que eu queria no último naquele do cão ou da cadela de 15 anos pronta a morrer não tenho texto porque não não consegui eu tenho porque há qualquer coisa João que diz naquele texto que está que não se pode imprimir está como se diz pronto impossibilitado não sei mas há uma parte que ela fala numa altura saúdo saudá não sei mais para baixo a ver mais no final saudão aí está um bocadinho um bocadinho mais abaixo eu acho que é aqui onde é mais abaixo que diz saúda ou mais um bocadinho eu não estou a ver aí aí saudando no último na última página saudando a vós é a vida esta é a canção do chamado logo volta a dizer mais para cima a dizer saúda e logo diz saudade é aqui e então eu está aqui sobre a colcha branca o seu corpo não voava como podia acontecer em literatura estava só estendido em dor e mesmo assim em dor dava-se à carícia sentindo a ternura sem lhe interessar saber da saudade de quem lhe falava que a saudade iria ficar sempre enquanto a sua memória não se desvanecesse que era isso que nos ligava a ele e a mim o poder que tem o corpo na sua infinita aspereza de fragilidade como uma colcha de algodão branca e macia bem aí falava da saudade e logo fala eu como como argentina que morei em Portugal oito anos a palavra saudade é uma palavra que sempre ficou sem não podia explicar ainda hoje com os meus filhos assim eu falo com uma amiga eu digo tenho saudades de coloco a palavra saudades sem tradução não é? porque acho que é uma palavra que não tem tradução então logo quando ouvi saudade saúde saúde eu tenho sempre aí o dicionário Piberang no computador e pesquisar a palavra saudade e que numa parte diz lembrança grata e na outra pesar mágoa não é? daquilo que não está antigamente por exemplo o Fernando Pessoa ou seja antigamente não é assim há tanto tempo se pensarmos bem há 100 anos há 100 anos no português europeu as pessoas não diziam saudade como dizem hoje diziam saudade ou seja punham mesmo o acento no diziam saudade saúde então quer dizer a ligação entre as duas palavras saudade saudade e saúde nessa altura porque aqui eu estava a pensar que ela está saudar com saudação também é e vai ficar com saudades não é? nada pareceu-me aí uma algum jogo de palavras se calhar não intencionais eu ainda estive eu ainda apanhei uma professora de português no liceu estamos a falar há 20 anos não é assim há tanto tempo mas ainda apanhei uma professora de português no liceu que dizia que não se dizia que se tinha que acentuar o U que era saudade saudade eu lembro perfeitamente disso e de certeza que a Laura se lembra também do mesmo não é? das pessoas emendarem quem 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 provocava o ditongo não é? saudade em vez de saudade duas sílabas não é? se 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 tu pensas é é o que já passei por estas coisas dos animais muitas vezes é é não há saudade maior que aquela que um que a gente tem por um animal querido não é? até por uma pessoa mas é pronto nada é isso parece uma coisa com saúde saudade saudando saudade tem qualquer coisa a ver tem qualquer coisa a ver não sabemos bem mas tem há uma semelhança fonética assim entre essas palavras todas posso dizer diga diga Laura agora não é oportuno até porque já estamos quase a chegar à à entrada da vossa da nossa convidada de hoje sim nossa convidada mas um dia os significados todos da palavra saudade eu não concordo quando se diz que essa palavra não tem tradução em língua nenhuma não concordo porque eu conheço muitas línguas e há expressões que a traduzem é claro quando dizem saudade só existe em português a palavra só existe mas o sentimento é universal e podíamos procurar as palavras isto seria um exercício de língua muito interessante que se aproximam mais desta palavra saudade está bem talvez sejam os povos mais sentimentais mas também não o creio não o creio pronto era um parêntese exato a única coisa exato é verdade esta palavra tem uma uma coisa que não se pode negar é claro que não eu também não concordo que seja um sentimento exclusivamente português qualquer palavra não tenha tradução noutros idiomas eu também não concordo com isso mas o que é certo isso é que é inegável é que é uma palavra que tem uma presença obsessiva obsessiva na cultura portuguesa isso tem o seu significado isso tem o seu significado olha deixa-me só dizer rapidamente uma coisa há um sentimento que ainda é pior que a saudade que é o banzo sabe o que é o banzo em São Tomé e Príncipe existe esta palavra ficar banzado ou ser atacado do banzo eram os escravos que eram metidos nos barcos para o contrato ou para serem vendidos e fazerem parte depois do tráfico dos escravos eles ficavam completamente inertes e com cara absorta e fixaram o infinito e deixavam de comer e morriam de banzo e de onde vem a expressão ficar banzado que é assim ficar ah mas o banzo é mortal pronto não digo mais nada fica para o dia da saudade ok obrigado obrigado Laura bom não sei se mais alguém quer fazer alguma última observação nós ainda temos cinco minutos sobre estes textos antes de dar as duas minhas diga diga Fátima oh João eu realmente agora tendo em conta aquilo que as colegas estavam a dizer eu quando li no estudo em comissão nomeadamente na parte de trás que diz onde a noite sem frio que nos abrigará um dia e que há de ser só pode ser igual o que eu percebi aqui é que o processo da morte é igual quer para os seres humanos quer para os animais e eu estabeleci depois uma comparação com o conto The Dying Animal na página 10 esta parte nomeadamente que nós estávamos aqui a discutir da palavra saudade e depois o que é que eu percebi o processo da morte é igual tanto quer os seres humanos quer os animais morrem da mesma forma muitas vezes com dor com sofrimento na hora da morte e depois quando partem deixam nos castão ficam na memória dos castão e deixam saudade foi isso que eu percebi foi assim que eu interpretei isto e realmente quando nos morre um familiar eles ficam na nossa memória nós lembrando-nos deles e sentimos saudades deles e dos momentos vividos com eles e com os animais acho que é a mesma coisa não é? porque os animais são são os melhores amigos do homem e nomeadamente os cães não é? porque os gatos até são muito mais independentes não é? os cães são muito leais ao dono pronto foi isso que eu entendi não sei e consegui estabelecer aqui esta esta ligação agora eu não sei se estou correta ou se estou errada claro está sim eu acredito que sim acredito que sim posso fazer uma diga diga Laura obrigada obrigada não sei se a Fátima viu isto todos os que estão presentes mas se não viram têm que ver o filme Coco no filme Coco os mortos faziam o possível porque os vivos se lembrassem deles porque assim que se desvanecia a memória eles morriam para sempre não se lembram disso? é isto é a pessoa existe enquanto está na nossa memória pronto claro por acaso eu os vi e passei aos alunos no português Lingona Materna pronto é esse filme para eles depois perceberem realmente a importância dos mortos e depois na vida dos na vida dos dos familiares que ficam cá vivo e que ainda lhes fazem nesse nesse dia um altar e põem comida e frutos e algum símbolo ou um chapéu ou algo que eles gostassem em vida para os receber nesse dia é o dia dos mortos não é? isto passa-se no quê? no México não é? sim sim dia dos mortos sim é isso Dina a Dina ligou o microfone Dina força só dizer uma coisa relativamente a este poema que a Laura leu eu acho e em relação a todos os poemas eu acho que há também uma há uma relação intrínseca entre entre estes poemas e os animais e também os animais e as plantas e a poesia a vida a morte e neste poema que a Laura leu ela própria acho que de algum modo faz essa relação não só pela forma do poema também mas também pelo facto de ela própria diz por exemplo de querer ser-te linhas muito ternas linhas muito ternas também são as linhas da escrita são as linhas dos versos eu acho isso mesmo muito interessante e muito bonito por outro lado é também interessante o facto de um dos últimos livros de poesia sem ser estes poemas que eu li foi precisamente um livro traduzido por ela o Herbário da Emily Dickinson e acho que há muita relação de facto entre a Emily Dickinson e a Ana Luísa Amaral o que também não é estranho uma vez que ela é uma grande apreciadora da Emily Dickinson e acho que há uma relação muito interessante entre o Herbário e estes poemas que nós lemos aqui porque se nós pensarmos pronto estes poemas têm a ver com os animais mas também têm a ver com plantas com flores com campo com vida com a vida enquanto a gozamos é uma vida de imortalidade como diz o Filipe Proto pronto somos imortais enquanto vivemos com a vida com a morte e com a necessidade de em relação por exemplo aos poemas que ela faz como que uma uma vontade de fixar os pequenos animais que são anónimos pronto de os fixar e de lhes dar uma vida imortal uma vida que possa ser para além daquela mera vida que eles viveram enquanto pequenos animais e e também a questão de de que relação é que eu posso estabelecer entre estas entre a natureza entre os animais as plantas e etc com os meus próprios estados de alma em que aqueles esses animais e as plantas e etc me refletem a mim próprio e aí como é que eu me posso encontrar nestas neste no lado bucólico da vida no lado mais simples eu acho isso muito interessante essa reflexão e pronto eu acho que há aqui muito essa eu estabeleci muito esse paralelismo com a coi Emily Dickinson a vida a liberdade o amor amor amigo amor 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 amizade amor erótico a vida entre a relação entre uma pessoa e um animal portanto essa vida em conjunto a vida enquanto imortalidade a morte enquanto a mortalidade que nos leva à mortalidade não é? porque somos meros mortais como estes animais mas ao mesmo tempo também a poesia pode de alguma forma imortalizar a vida e é engraçado que no último poema ela ainda assim diz mas mais importante que a literatura é a vida e isso faz-me lembrar também o Fernando Pessoa quando ele dizia ai que prazer não cumprir um dever ler a maçada estudar é nada mais importante que a literatura é viver é vivermos a vida e de certa forma ela também diz isso porque ela diz que a literatura de nada vale sem a vida o livro vivia de papel cheio de capítulos mas eram só palavras e as palavras não aquecem pelas noites mas pesam sobre as pernas brandas como chumbo e é engraçado porque isto eu acho que tudo se liga também com o Pessoa e eu não estou a ter um discurso muito coerente mas pronto estou a tentar com o Pessoa e a Emelie Dixon porque quando a Ana Luísa Amaral tinha no seu programa de poesia ela referia sempre a essa questão de se leio um livro e se esse livro me deixa o corpo tão frio que nenhum fogo pode aquecer acho que era mais ou menos assim isso é poesia e portanto há essa ligação entre por um lado e essa contradição de onde é que acaba a vida e começa a poesia onde é que podemos o que é que podemos ler e aproveitar dos livros e o que é que podemos viver não deixando que a vida nos escape enquanto estamos a pensar noutras coisas pronto desculpa era só isso não muito bem muito obrigado muito obrigado pode dizer mais qualquer coisa por acaso já estamos a entrar sim mas diga a da centopeia nomeadamente final quando diz já desistente agora desta vida depois já noutro mundo e depois já é eterna no fundo eu acho encarar isto como uma rendição à morte uma aceitação da morte nós sabemos que inevitavelmente um dia teremos que morrer vivemos e um dia teremos que morrer e aqui há esta aceitação da morte mas esta morte é encarada como eternidade eu acho que aqui também vai mais ao encontro da religião católica portanto a pessoa quando morre vai para o seu eterno descanso e termina digamos tudo ali por oposição às religiões orientais e pronto se acreditarmos que há vida depois da morte o corpo morre mas o espírito ou a alma sobrevive aqui acho que ela até vai mais a análise amarelo vai mais ao encontro da concepção preconizada na religião católica ou na bíblia porque é uma cena quase bíblica por isso é a bíblia mesmo tá bom eu queria só dizer que a Dina referiu este livro este livro que se chama Herbário de Emily Dickinson e o textozinho que está na parte de trás da apresentação do livro diz o seguinte que provavelmente eu não tenho a certeza absoluta mas provavelmente é da autoria da tradutora que era Ana Luís Amaral e diz o seguinte estes poemas de Dickinson falam-nos das árvores sob a luz do sol da cor das nozes pela manhã das bagas dos campos que a certa hora são escarlatos o seu olhar capta o movimento das abelhas e das borboletas a sua pele senta brisa o seu herbário seu de Emily Dickinson tinha mais de 400 espécies classificadas o que evidencia a sua relação apaixonada com a natureza as etiquetas de papel que identificam as diferentes espécies foram escritas na mesma caligrafia dos seus versos ou seja este texto repere justamente o herbário da escritora Emily Dickinson tem etiquetas não é? etiquetas manuscritas neste livro podemos conhecer essas folhas e flores e os poemas botânicos inspirados nos campos de Hamhurst este é o livro que a Dina falou e de facto parece-me que tem relação de facto com estes poemas de mundo do livro mundo bom então antes de antes que nos alonguemos muito mais eu queria eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje à professora Rosa Martel é é uma grande alegria tê-la aqui mais uma vez a professora Rosa Martel esteve connosco e a iluminar-nos pelo menos a mim iluminou-me muitíssimo a iluminar-nos a nossa leitura de um romance tão complexo como foi o Finisterra a professora Rosa Martel esteve connosco no fim dessa aventura da maratona do Cabo de Oliveira e agora aceitou voltar o que é uma grande alegria para todos eu vou só apresentá-la brevemente Rosa Maria Martel é professora catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora integrada do Instituto de Literatura Comparada Margarida Rosa integrou a direção deste instituto em vários mandatos e foi coordenadora do grupo Intermedialidades é doutorada em literatura portuguesa com a tese Carlos de Oliveira e a referência em poesia tem privilegiado o estudo da poesia portuguesa e das poéticas modernas e contemporâneas no âmbito da literatura comparada e dos estudos interartes os seus trabalhos privilegiam as relações intermediais e transmediais da poesia moderna e contemporânea com as artes visuais e o cinema neste âmbito tem integrado vários projetos de investigação e orienta diversas teses de doutoramento e projetos de pós-doutoramento algumas publicações no âmbito do ensaio a forma informe leituras de poesia e recebeu o prémio Jacinto Prato Coelho o cinema da poesia que recebeu o grande prémio de ensaio Eduardo Prato Coelho e também o prémio Pen Club os nomes da obra Herbert Welder ao poema contínuo organizou a antologia poemas com cinema publicado pela Círia Alvin em 2010 e organizou a antologia dialogante de poesia portuguesa em 2021 dirige com Paulo de Medeiros a revista Elira publicada pela rede de pesquisa internacional Lira como Poetics que nós aliás colocamos muitas vezes na nossa página de Facebook e também com Paulo de Medeiros editou a revista Potsky Studies tem no pronto e era isto que eu tinha a dizer sobre a nossa convidada de hoje agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar connosco eu passava-lhe a palavra pedindo desculpa pelo ligeiro atraso e pronto e dava-lhe as boas vindas se quiser Obrigada João e obrigado a todos por este reencontro a todas e boa noite também a todas e vamos então falar um pouco destes textos e de outros textos e tentar encontrar esta temática da eventualidade de uma zoa poética na obra da Ana Luísa Amaral ou seja até que ponto é que nós podemos inferir a partir destes poemas uma maneira particular de coacionar a questão dos animais não humanos digamos assim que vão aparecendo nesta poesia então eu tinha um powerpoint vou tentar compartilhar não é? vamos lá ver se eu compartilho aqui compartilhar a tela estou a ver não estão? sim sim agora pronto acho que é melhor ficar assim neste ponto porque senão perco o perco o ecrã não tenho feedback nenhum não é? o vosso então penso que se vai conseguir ler consegue-se ver pronto isto era um título que pronto eu vou falar-vos de uma coisa que eu numa da altura trabalhei aliás acho que foi a última coisa que eu escrevi em torno da Ana Luísa que ela ainda pôde acompanhar em vida obrigado acabo de receber aqui um café atendendo a orientada a hora é bom ok muito obrigado pelo esforço Rosa muito obrigado não é preciso agradecer nada vou retomar aqui então esta temática e talvez valesse até a pena contextualizar um bocadinho algumas coisas que de facto tem muito a ver com a própria Ana Luísa enquanto pessoa na medida em que Ana Luísa era uma pessoa que gostava muito dos animais e ela viveu sempre com animais eu sempre conheci a casa da Ana Luísa com cães e gatos ela tinha essa cadela que ela conta a história no texto da Engenimo era uma cadela que se chamava Lili Marlene mas que nós todos chamávamos a Lili era uma canis preta que eu conheci sempre na casa da Ana Luísa durante anos a fio e que aliás era muito apreciada pelos meus filhos que na altura eram pequeninos e adoravam a Lili que era uma cadela muito, muito inteligente e muito, muito simpática mesmo e era completamente negra era uma cadela muito pelo preto e ela por isso também essa imagem do negro sobre o branco que aparece no conto portanto isto para dizer que não é um artifício literário esta temática corresponde de facto a uma maneira de encarar a vida e de pensar a relação entre os humanos e os não humanos não é? e a Ana Luísa teve depois dessa cadela teve uma outra cadela que se chamava Mili e que era na verdade Mili era uma abreviatura de Emily era uma homenagem a Emily Dickinson aliás nós começámos por apresentar desculpa interrompê-la nós começámos na primeira sessão mesmo nós colocámos um texto autobiográfico da Ana Luísa Amaral em que ela refere justamente a essas duas cadelas não é? refere justamente a essas 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 duas companheiras não é? exatamente a Lili Marlene talvez as pessoas se lembrem disso ela viveu sempre com com uma cadela primeiro a Lili depois a Mili e e também com gatos não é? e tinha várias gatas na verdade não eram gatos eram gatas e também não eram cães eram cadelas não é? era tudo muito feminino lá na casa da Ana Luísa e isto para para vos porque é que eu estou a falar nisto? basicamente para chamar a atenção para que esta é uma questão muito profunda era uma questão muito profunda para Ana Luísa não era não era um tema literário embora depois ela articule essa relação que ela tinha com com cães e com cadelas e gatas ela depois também articula com uma tradição literária nós vamos encontrar muitas referências literárias neste tratamento no tratamento desta temática portanto um primeiro ponto que eu gostava de realçar é que se nós olharmos para a obra da Ana Luísa há uma quantidade enorme de animais que vão aparecer de facto só vou ver se consigo passar isto aqui para uma outra posição desculpem bom na verdade se nós percorremos os vários livros da Ana Luísa nós vamos ver que há um são dezenas de referências que vamos encontrar muitas dezenas que vamos encontrar a diferentes animais muitos desses animais estão até em título de poemas alguns aparecem no poema mas outros aparecem nos títulos eu fiz aqui algumas uma listagem de poemas em título para vos dar uma ideia de como da diversidade e da presença deste tópico que no fundo vai abranger animais que são imaginários animais que são híbridos e também animais que são observados do natural ela vai trabalhar todas essas vertentes e alguém honra de título de poema como estou a dizer e outros têm mesmo honras de título de livro como acontece no livro A Arte de Ser Tigre que é um livro de 2003 em que o tigre vai ser a grande referência e claro que esse tigre também tem uma tradição literária importante por detrás mas portanto se repararem logo em Minha Senhora de Quê nós vamos encontrar referências a tigres faunos portanto há sempre esta oscilação entre animais propriamente ditos e animais de uma tradição mítica ou de uma tradição literária depois por exemplo em Coisas de Partir uma referência ao rato portanto são sempre títulos de poemas as gaivotas os grilos o roxinol o dinossauro as finjas portanto veem que há muitos poemas que são muitos animais aqui que têm uma condição mítica ou que são esses híbridos como as finjas por exemplo depois aqui o tigre os leões as ovelhas as borboletas a pantera que é uma tradução que a Annalisa faz do poema do Hilke a pantera a serpente eu agora aqui não consigo ler por causa de uma não sei se consigo pôr assim já consegui depois também dragões borboletas outro título passando mais estou a passar vários estou a ver que estou a passar vários livros e depois aparece este livro último mundo de 2021 que tem uma secção chamada quase em écloga gentes e que é uma sequência na qual as gentes destacadas nos títulos de oito dos dez poemas são por esta ordem uma formiga uma centopeia uma pega um peixe a aranha a abelha o pavão os pássaros e há ainda poemas dedicados a dois cavalos que vão permitir tratar o tema da escravatura a gata que vai tratar o tema da liberdade e depois um poema dedicado à baleia e designadamente à experiência de ver no museu o coração de uma baleia em tamanho real que é enorme portanto isto para digamos assim introduzir a questão e chamar a vossa atenção para que há muitos animais presentes na obra da Ana Luísa e os primeiros animais que nós vamos encontrar são até muitos deles são animais que se prendem com uma tradição mítica ou com uma tradição literária mas outros não isto que eu referi são os animais que são associados a títulos mas se fizerem uma busca vão ver que ainda aparecem falcões papagaios araras estorninhos cotovias um albatroz muitos insetos dragões arpias sereias tritões grifos é mesmo uma presença muito muito vasta eu não vou dedicar-me a ver todos estes casos como é evidente mas lembro ainda que também como escritora para a infância Ana Luísa criou algumas personagens animais muito marcadas muito sugestivas entre elas estava uma senhora que aprecia muitas aranhas talvez ela tenha interesse na história da aranha leopoldina é uma aranha muito curiosa por ser uma artista irreverente que em vez de fazer teia prefere fazer meia e isso entra muito numa temática que é muito marcada na obra para a infância da Ana Luísa que é o direito à diferença ela insiste muito nessa temática como digamos integrando no fundo no que ela entende ser um quadro de referências fundamentais para um ser humano em formação que será uma criança que se interessa para essas histórias procurando transmitir a esses seres humanos muito novinhos que todos temos o direito às nossas idiosincrasias às nossas particularidades de variadíssimos pontos de vista portanto ela vai sempre analisa vai sempre insistir nessa questão de direito à diferença e a aranha leopoldina é uma aranha artista e como tal mais original digamos assim do que as convenções aracnídeas de fazer teias ela prefere fazer outro tipo de criações portanto queria talvez começar por já falaram aqui deste texto de D'Aing que eu vos propus como leitura porque acho que é um conto magnífico é um conto muitíssimo bem conseguido aliás não é bem um conto eu acho que é um texto testemunhal e talvez por isso ele seja tão tão impressivo porque na verdade é um texto autobiográfico aquilo que analisa está a contar aqui são os últimos momentos de vida de uma cadela que para ela era uma amiga e que foi sempre uma grande amiga dela na verdade a particularidade que há neste texto por já estavam há pouco a falar porque é que é o título em inglês é porque realmente ela faz essa referência ao Philip Roth não é? o The Dying Animal do Philip Roth que por sua vez faz referência a um poema de Yeats que também faz temos a expressão de Dying Animal para se referir a um ser humano e não a um animal portanto um animal humano e isso é interessante porque também aqui gera esse trânsito entre o Dying Animal humano e o Dying Animal não humano um aspecto que eu acho que é muito importante neste conto é a maneira como a Ana Luisa vai mostrar vai tratar este animal numa situação de paridade absoluta com os humanos não é? por exemplo nesta passagem sobre a colcha de algodão muito branca estava deitado este animal à espera um pouco mais acima junto da almofada aberto e esquecido tinha ficado o livro que é The Dying Animal a literatura de nada vale sem a vida mas a vida não é a literatura o animal que ele esperava à morte de forma gerundiva era meu igual no sofrimento e no amor era meu amigo portanto certamente que este texto podia se neste texto substituíssemos o animal por a pessoa humana que estava ali teríamos exatamente o mesmo tipo de funcionamento o mesmo tipo de caracterização de descrição e esse aspecto é um aspecto que eu queria destacar também queria destacar do mesmo conto esta passagem é o amor que faz mover as coisas chamamos-lhe paixão ternura lealdade por vezes reprodução ou até crescimento como as árvores uma coisa qualquer que está tão além como há quem da ponderação cósmica uma desarmonia um desvio do equilíbrio puro talvez daí tivéssemos nascido ele animal e eu nós os dois animais de uma brecha no padrão de dentro que não tinha sequer cor porque a cor é invenção humana como os nomes que damos às cores talvez daí tivéssemos nascido de um desacerto binário e o amor deve ter surgido desse equívoco por isso é ele sempre imperfeito e glorioso na sua imperfeição portanto um aspecto que eu acho que é muito importante neste texto é a forma como ele é capaz de exprimir uma cumplicidade profunda e dolorosa evidentemente que se gera entre e este animal outro aspecto que acho muito importante aqui é a evidente singularização do animal não é um animal é este animal que aparece como um ser único e insubstituível na sua singularidade não é? ou seja ele aparece como uma pessoa não humana e é esse um aspecto também muito importante aqui outro aspecto que eu gostava de destacar era esta paridade emocional que é enfatizada pela expressão meu igual no sofrimento e no amor na primeira passagem que eu citei e que é reforçada logo a seguir na frase era meu amigo portanto são aspectos que são no fundo que refletem de facto uma zoopoética mas também uma ética não é? que a visão tem estas duas dimensões na verdade na poesia da Ana Luísa Amaral são numerosas as considerações como esta considerações põem em causa distinções conducentes à afirmação da excepcionalidade ontológica do ser humano aquilo que ela vai tentar mostrar com este tipo de considerações é que o ser humano não tem um estatuto ontológico diferenciado e ela procura digamos ela vai pôr em causa essa condição de exceção que está muitas vezes associada a uma tradição filosófica em que o ser humano é desligido do animal pela tradição falante e reflexiva não é? no caso no que diz respeito aos animais a Ana Luísa vai insistir muito na pluralidade na diversidade e ao mesmo tempo ela vai marcar uma ideia de convivência não é? um estar a viver com uma convivência entre uns e outros na verdade num mesmo mundo e destacando uma purosidade que nos liga a todos no plano biológico e portanto fazendo-nos pensar que uma certa tradição logocêntrica que da filosofia ocidental em função da qual se formulou o conceito de animal merece ser interrogada até por uma condição de nós revermos a nossa situação no mundo e a nossa necessidade de preservarmos uma condição biológica comum e transversal no fundo aquilo que nós podemos ver na maneira como a Ana Luísa vai falar do animal é que ela vai pôr em causa uma oposição dualista entre o humano e o animal essa condição digamos essa oposição que é baseada no exercício exclusivo do logos nós temos essa especificidade nós teríamos o uso da linguagem teríamos uma condição de responsividade e isto é subtilmente interrogado e repensado por Ana Luísa à luz de uma continuidade biológica e de uma purosidade entre as espécies sem pôr em causa as particularidades especificidades humanas que obviamente existem aquilo que a Ana Luísa procura é chamar a nossa atenção para uma certa purosidade para uma certa continuidade e portanto no fundo eu acho que o que ela pode evidenciar são noções de simbiose de afeição de aliança de contágio de purosidade que são noções que curiosamente eu estou aqui a usar tomando por referência um autor chamado Métio Calarco tem um livro muito interessante chamado Zoolographies The Question of the Animal from Heidegger to Derrida e que precisamente faz um historial é um livro de 2008 mas é um livro muito interessante que eu aconselho que é se interessar por estas temáticas e que faz precisamente um historial da forma como a tradição filosófica tem vindo a tratar a noção de animal que é uma noção que tem um peso enorme tem um peso de tradição filosófica muito grande portanto por tudo isto os poemas da Ana Luísa falam muitas vezes de animais falam de muitos animais mas nunca refletem sobre o que é o animal em termos de conceito abstrato quer dizer Ana Luísa não discorre sobre animalidade não discorre sobre o que é condição animal ou conceito de animal como singular abstrato aquilo que ela vai procurar fazer é falar dos animais concretos em situações concretas e muitas vezes estabelecendo uma purosidade que ora atribui aos animais condições que são normalmente tidas como humanas ora atribui aos humanos condições ou características que muitas vezes atribuímos aos animais não humanos portanto o que me parece que é muito interessante nesta hipótese masoa poética na obra da Ana Luísa é esta esta condição de purosidade de purosidade do ponto de vista biológico digamos assim que ela vai usar para chamar a nossa atenção para o facto de a nossa excepcionalidade ontológica merecer da nossa parte alguma atenção crítica estamos num momento em que isso é importante para a nossa sobrevivência enquanto humanos para portanto digamos que um primeiro ponto que eu queria realçar era esta questão da purosidade não é esta e a desierarquização não vamos encontrar essa posição hierárquica em que o ser humano tem uma superioridade em relação aos animais porque fala porque é responsivo porque é autorreflexivo e todo esse tipo de questores um texto que pode ser interessante deste ponto de vista é esse texto que leram chamado No Estudo em Comoção que está no livro What's in a Name é um texto curioso talvez valha a pena lê-lo agora porque ele funciona de uma maneira que tem muito a ver com o que ele estava a dizer até aqui em que meditas tu quando olhas para mim dessa maneira deitada no sofá diagonal ao espaço em que me sento fingindo ele não te olhar em que penso ao teu corpo elástico alongado pronto a vir ter comigo se eu pedir estes vou interromper aqui só para chamar a atenção para o seguinte estas duas estrofes não me remetem para nenhuma condição animal digamos assim porque nós encontramos aqui palavras como meditas em que meditas tu e normalmente a palavra meditar é atribuída ou é considerada ou reflete um comportamento humano uma atividade humana e não uma atividade animal não humana portanto em que meditas tu e depois em que pensa o teu corpo elástico ou seja a primeira leitura que nós fazemos deste poema remete-nos para a possibilidade de haver aqui deitada neste sofá uma pessoa e não animal uma pessoa podemos imaginar uma relação amorosa com uma pessoa porque há esta espécie de jogo em que estou a ver-te mas faço-te conta que não te estou a ver-te não é? assim essa espécie de jogo um bocadinho erotizado mas de repente nós temos uma surpresa porque a terceira estrofe começa assim as orelhas contidas em recanto e isso já é um bocado estranho a ver alguém deitar no sofá com as orelhas contidas em recanto e depois percebemos que estávamos a ler mal porque o verso seguinte diz as patas recuadas então as orelhas contidas em recanto as patas recuadas o que atravessa agora o branco dos teus olhos lua em quarto crescente um prado claro eu li um bocadinho mal desculpem acho que vou ler outra vez portanto tem que pensar o teu corpo não é? e agora a descrição do corpo as orelhas contidas em recanto as patas recuadas o que atravessa agora o branco dos teus olhos lua em quarto crescente um prado claro e quando dormes como noutras horas que sonhos te viajas a mãe a caça a mão macia o salto muito perfeito e alto muito joguio onde a noite sempre fria nos abrigará um dia e que há de ser para acontecer igual portanto de facto o poema acaba com esta palavra a palavra igual e é precisamente e todo o jogo está em chegarmos a esta noção de igual mas por um caminho diagonal para usar a expressão do olhar diagonal das coisas isto é um bom exemplo daquilo que a Ana Luísa sempre procurou como o olhar diagonal ou seja temos aqui uma sensação de ser olhado não é? porque esse olhar diagonal é um olhar duplo é o olhar daquele que vê mas também é o olhar daquele que se sente visto pelas coisas ou visto pelo mundo que nos rodeia portanto há essa essa espécie de duplo sentido do olhar e também aqui nós temos um duplo sentido não é? Há aqui um animal que olha podemos supor que é um cão as orelhas contidas em recanto as patas recuadas podemos sentir que é um cão mas Ana Luísa uma altura disse-me que havia uma tradutora que tinha traduzido o poema como se fosse um gato e uma gata e a Ana Luísa disse que deixou deixou ir assim nem disse nada porque na realidade o poema não não impedia que se lesse como uma gata podia ser uma gata ou podia ser um também podia ser uma cabela ou um cão portanto isto para para dizer que nós temos esse trânsito entre ser olhado por um cão ou um gato ou um gato ou cadela não sei e ao mesmo tempo olhar esse ser outro olhá-lo na sua diferença mas ao mesmo tempo há sempre aqui elementos que vão fazer uma espécie de trânsito entre um mundo humano e não humano não é? E quando dormes com um dos sonhos te viajam a mãe a caça a mão macia estes elementos remetem precisamente para uma certa ambivalência uma certa polosidade entre estes dois mundos não é? Porque a mãe é comum a esse universo de animais humanos e não humanos a referência à mão é a mão do dono não é? a mão macia com a qual este animal de estimação pode sonhar à noite mas aquilo que o poema vai pôr em evidência é que há uma diferença entre estes dois seres mas as similitudes são maiores do que as diferenças não é? O poema acentua muito mais as semelhanças do que as diferenças por isso é estranha esta nudez não é? que meditas tu nu estudem como são porque esta nudez na verdade os animais não nunca estão nus porque os animais como dizia Derrida são nus portanto não podem estar nus não é? mas é interessante aqui também mas é exato é curioso porque este começo este começo deste poema a mim também me focou de forma muito clara o Goia não é? aqueles quadros da maia vestida e a maia desnuda não é? esses quadros do Goia em que está uma mulher de facto estendida no sofá a olhar para o pintor não é? a maia vestida e a maia desnuda exato a maia a maia isso sim nunca tinha pensado nisso João mas na verdade sim faria todo o sentido não é? poderíamos estabelecer aí uma relação com essa figura porque porque há aqui também toda uma espécie de jogo de sedução que atravessa o texto sobretudo na primeira parte mas o que é eu acho que é muito interessante aqui é a nossa hesitação enquanto leitores porque nós começamos a ler de uma forma e depois somos obrigados a refazer a nossa leitura e ao refazer damos-nos conta das afinidades e da purosidade entre uma condição humana e uma condição não humana não é? ok eu tenho aqui desculpa interrompê-la novamente Rosa mas tenho aqui a Patrícia com uma levantada que acho que quer intervir eu só queria dizer que o poema afine com a palavra igual mas tem aí um signo de interrogação de pergunta não? então leva-nos a pensar isso e por mais que para a autora há esta igualdade entre estes seres que alguns chamam animais e os humanos deixa-nos a pergunta não? se é igual também aquele signo nos diz muito só isso sim obrigado Patrícia muito obrigada pela sua lembrança que tem toda a razão o poema acaba com uma pergunta que é uma interpelação também ao leitor não é? mas e também é verdade que essa pergunta ela vem detrás não é? onde a noite sem frio que nos abrigará um dia e que há de ser e depois há uma repetição não é? só pode ser igual não é? onde estará onde será ou que frio será esse que nos abrigará quando morrermos e ele há de ser o mesmo não deve haver diferença entre não deve haver diferença para animais humanos e não humanos mortos não é? ou seja é toda toda uma toda uma condição comum que o poema põe em destaque eu acho este poema muito interessante por ser um poema que joga muito com o leitor leva o leitor a fazer uma leitura depois obriga o leitor a fazer outra leitura e o leitor tem um trabalho bastante dinâmico no fundo é um é um texto que exige um certo dinamismo de leitura e que envolve o leitor nessa nesta reflexão acho que é um texto é um poema muito muito dinâmico muito interessante também pela ambiguidade que trabalha não é um poema que é todo feito de interrogações de ainda bem que chamou a atenção para isso porque realmente é um poema todo feito de interrogações de estranhezas e o animal que está no fundo deitado é dito que ele pensa sonha dorme portanto é em tudo isso ele se torna um igual a mim torna-se próximo de mim igual a mim e o o poema desse ponto de vista acho que é extremamente interessante e no fundo o observador e o observado ou a observadora e a observada eles terão no fundo o mesmo destino que é a morte não é? somos semelhantes nessa condição de morte também é interessante lembrar aqui que quando nos fala de animais sobretudo daqueles que acompanham os seres humanos Ana Luísa parece contradizer uma tradição de pensamento que está presente por exemplo na noção heideggeriana de que o animal é vou citar pobre em mundo ou que está por princípio privado de mundo porque para Heidegger o ser humano tem essa capacidade de ser configurador de mundos ele pode criar mundos pode organizar mundos enquanto o animal não seria capaz de o fazer ora isto hoje sabemos que é profundamente discutível não é bem assim os animais estão permanentemente a configurar o mundo em que nós vivemos do mais complexo ao mais simples e no fundo Ana Luísa aqui prefere constatar que nós não conhecemos verdadeiramente o mundo de um animal e que isso nos merece sobretudo o respeito de reconhecer que esta oposição entre humano e animal designadamente a consciência estritamente humana da mortalidade que excede a condição partilhada de ser animal e ser mortal ela acaba por nos levar a pensar que por exemplo um animal sofre para morrer é a história o conto que nós demos no início e acaba sempre por destacar uma espécie de aliança ou ela ou vínculo entre o humano e o não humano e esse vínculo vem no fundo de uma mesma nudez que é a nudez que todos temos enquanto animais perante a morte não é? essa questão que também vai estar presente em vários dos seus poemas isto esta nudez de tudo em comoção só pode ser mesmo essa nossa nudez perante a morte em que estamos todos no fundo de uma posição igualitária também é interessante ver como neste este nudez de tudo em comoção pode dialogar com certos estudos interessantes desse ponto de vista concretamente um ensaio do Jacques Derrida chamado L'Animal Que Don Que Je Sui que parte de uma reflexão em torno de ser observado nu estar nu e ser observado por um gato não é? então nesse ensaio Derrida começa por interrogar-se precisamente acerca deste desconforto de estar nu e sentir-se observado por um gato e considerar a possibilidade de experimentar um sentimento de vergonha mas também de vergonha de ter vergonha perante essa situação de estar a ser observado por um gato no fundo é uma reflexão a que o Derrida faz é que é essa que há pouco eu estava a dizer que o animal não pode estar nu porque ele é nu ao passo que nós sim podemos ter essa sensação de estar ou não estar nu e no fundo é essa nudez também que a Ana Luísa vai analisar neste poema e noutros textos que ela vai escrever ou seja no fundo o que eu acho que é muito interessante na escrita da Ana Luísa é que ela acaba por estar mais perto de uma questão que nós vamos encontrar equacionada por Jeremy Bentham no século 19 quando o Bentham considera que a questão correta a colocar perante os animais é a questão de saber se eles podem ou não podem sofrer não é em vez de ser eles podem qual é ou seja sobre a questão de como é que nós podemos articular a questão da animalidade do ponto de vista filosófico o Bentham propõe a pergunta a colocar será eles podem sofrer e essa é de facto uma questão que a Ana Luísa vai também equacionar em muitos dos seus textos porque ao longo dos poemas que a Ana Luísa dedica aos animais é comum os animais sofrerem mostrarem excitação alegria e serem descritos dessa forma por exemplo a Ana Luísa vai descrever o nervosismo de um gato que está na iminência de apanhar um pássaro na varanda e muitas vezes estes poemas que a Ana Luísa escrevia eles vêm da observação de situações muito concretas porque a casa da Ana Luísa tinha uma grande varanda onde ela muitas vezes os gatos dela tentavam apanhar pássaros e ela via e às vezes apanhavam mesmo e ela via o nervosismo e as dissimulações que os gatos faziam para conseguirem aproximar-se dos pássaros e por exemplo lemos de um poema posso citar um poema chamado Sintomas e Síndromes em que ela diz primavera outra vez e todas as manhãs o seu sintoma o gato em frenesi a tremer mais ao vê-los a saltar de ramo em ramo e este é um dos tipos de observação que ela faz outro tipo de observações que ela vai fazer passam por tratar o cão e o gato ou a gata num registro muito próximo daquilo que fizemos com os seres humanos por exemplo num poema que está na página 970 do Olhar Diagonal das Coisas em que ela diz bom dia cão e gata por essa saudação e de manhã o corpo devoludo a língua suave em simultânea tradução bom dia porque ela vai tentando estabelecer uma espécie de equivalência entre as lambidelas matinais do gato ou do cão e o nosso bom dia articulado em palavras portanto isto para chamar a atenção para a forma como a analisa vai muitas vezes criar esses nexos essas articulações entre aquilo que é digamos um comportamento tido como animal e um comportamento tido como humano e basicamente acho que na sua relação com os animais ela vai muitas vezes estabelecer essas transições por outro lado e agora mudando um bocadinho ainda vou ficar aqui mas mudando um bocadinho de tema queria também dizer que muitas vezes há um outro tipo de lógica na obra da Ana Luísa que é a lógica do bestiário ou seja algo que vem de uma tradição medieval em que se recorria aos animais para melhor falar de uma realidade espiritual a qual seria impossível aceder diretamente e aí ela vai a Ana Luísa vai usar muitas vezes uma temática de vida animal para estabelecer relações analógicas ora há de facto um bestiário que inclui até muitos animais fantásticos na poesia da Ana Luísa Amaral por um lado porque toda uma tradição há toda uma tradição de animais míticos que é retomada ao longo da obra e por outro lado porque certos animais assumem funções simbólicas e funcionam por analogia um caso que é característico a meu ver é o caso dos tigres há muitos tigres e há um livro chamado A Arte de Ser Tigre e na verdade os tigres fazem uma primeira aparição em Minha Senhora de Quê num poema que termina com um vislumbre de suicídio porque é um poema que acaba assim a mão sobre o abismo de um oitavo andar e que reflete aquela espécie da tração a tração do abismo e nesse poema aparece uma referência aos tigres e a imagem do desejo em sobressalto ou seja isto para dizer que o tigre muitas vezes vai estar associado na poesia da Ana Luísa à ideia de desejo e à ideia de sobressalto no livro A Arte de Ser Tigre a condição de ser tigre é uma condição que corporiza um princípio vital que reflete uma espécie de poder da mente e que é associada a uma experiência de limites a uma experiência do excesso que é também uma temática muito comum na obra muito frequente na obra da Ana Luísa portanto por exemplo no livro A Arte de Ser Tigre o tigre pode estar ligado ao desejo e ao amor erótico também pode estar ligado à imaginação e o tigre é muitas vezes descrito com uma grande ambivalência ora com ênfase no salto ao salto do tigre e que remete para a agilidade para o desejo para uma certa excitação digamos assim e uma forma de se exceder a si mesmo e por outro lado também pode remeter para uma espécie de força que é recolhida com por exemplo as garras recolhidas as garras sem gume uma espécie de força que por um lado se manifesta e por outro lado se retrai há uma certa ligação também na análise entre esta imagem do tigre e a figura da pantera do Hilke que é essa figura de um ser que está preso a pantera que está no jardim das plantas e que está preso presa dentro de uma jaula e cujo olhar ainda reflete qualquer coisa do fascínio pelo mundo lá fora qualquer coisa tem a ver com uma força interior portanto isto para dizer que esta figura do excesso nós podemos associá-la a uma imagem do êxtase a análise tem aquela expressão não é o êxtase súbito e essa figura do êxtase súbito pode estar podemos vê-la através da figura do do tigre uma outra figura que é interessante observar é o pavão o pavão que muitas vezes parece associado à paixão e também ao êxtase ao excesso o poema este é um êxterto não é? do pavão que joga com o ar desajeitado que o pavão tem a andar e ao mesmo tempo essa condição absolutamente extraordinária de ter uma beleza excessiva não é? absoluta tão grande que é pouco prática não é? porque o o corpo do do o pavão sofre um pouco com aquela o pavão macho não é? sofre com aquela calva não é? e o poema diz não lhe serve de nada vou a mal caminha desairoso e desatento ao que seja a harmonia mas o seu leque lembra o paraíso esse que se perdeu e só por isso ela condescende ela afêmea não é? sente calor e fria ao mesmo tempo e depois se apaixona Darwin sabia mesmo que não escrevesse poesia que a beleza é assim sem razão aparente que a sustente mas é por isso que a pena ali guardada é como se guardasse o próprio tempo o fizesse suspenso pelas espécies todas uma outra forma de voar sem asas no cume da paixão portanto assim como há pouco começámos por ver uma visão do animal não humano que manifestava muita que nos levava a aproximar-nos do outro digamos assim às vezes temos também poemas em que o movimento é inverso ou seja é é através aquilo que nós vamos ver no animal é a nossa a nossa própria é uma espécie de reflexo de nós próprios não é? e aqui tudo o que é dito sobre o pavão tem muito a ver com a nossa experiência da paixão do excesso e que são temas que são muitas vezes presentes na obra da Ana Luísa portanto isto para dizer que há animais que a Ana Luísa vai ligar à paixão ao sobressalto como no caso do pavão ou do tigre e também depois há animais que ela vai ligar a uma certa ironia e é um por exemplo estou a lembrar-me de um soneto que que é uma revisitação bem humorada do soneto de Bocage e que é o soneto de Bocage que começa tu uma desculpem exato o soneto de Bocage que começa tu uma ali no dragão cruel erpia que assim desarranjaste a minha vida e que Ana Luísa vai dizer se a escolha é entre tu e arpas ou santo prefiro o teu maligno e cruel canto e a paz celeste das garras afiadas portanto é uma espécie de ironia em que no caso da Ana Luísa apesar de tudo a escolha será feita a favor da paixão e a favor das garras afiadas e do risco digamos assim isto portanto para dizer que a arte de ser tigre acaba ou a arte de ser pavão acabam por ser artes humanas por silência ou seja no fundo também encontramos uma espécie de tradição do bestiário quer dizer de um falar dos humanos através dos não humanos e trabalhando assim uma espécie de arte poética não é uma arte poética em que os atributos animais vão funcionar como figuras de uma poética do excesso e provavelmente já falaram nisso a poesia da Ana Luísa define-se como uma poética do excesso de facto a temática do excesso é uma temática recorrente de resto de resto é uma temática que ela tratou na poesia da Ana Luísa logo muito cedo na sua tese de doutoramento e é uma temática em que ela sempre se reviu por isso digamos que as garras e as asas opõem-se na poesia da Ana Luísa como se opõem a terra e o ar não é são figuras que estão vão estar muito presentes e que são estruturantes e que lhe permitem tratar o que ela chama os perigos do êxtase ela vai muitas vezes articular as garras em relação com o tigre mas também não só com outros animais e isso vai permitir tratar a temática dos excessos e a temática do êxtase são temas que ela valorizava ou valorizava muito acho que vou já estamos muito em cima da hora então vou saltar aqui vou só concluir aqui este poema é um poema que eu talvez possa concluir com ele é um poema muito interessante porque ele faz aqui um jogo o poema chama-se Leões da Azul e eu só tenho aqui um fragmento em que se diz o seguinte mas o teu corpo assim adormecido às quatro horas da manhã de um sábado de maio lembrou-me destas coisas e fez-me acreditar nalgums palácios em pequenos rugidos do acaso na força da palavra e que moramos todos por igual azul redondo antigramatical e tão incerto como a pele de outros mundos a dos leões por exemplo macia ou a tua tão longa irsuta estranha como a de um mundo ou o outro ou tão igual que a minha este tipo de ambiguidades são muito características dos poemas em que analisa usa imagens que vêm desse mundo animal animal não humano e reparem que é bastante curioso por exemplo que há aí uma espécie de inversão nós esperaríamos que a pele dos leões fosse longa irsuta estranha e a tua fosse macia não é? O mesmo troca troca os qualificativos e cria uma enorme ambiguidade entre aquilo que é ser humano ou é não ser humano e no fundo tudo tudo se pode aplicar ou todas estas qualidades podem dizer respeito ao humano ou ao não humano e é isso que eu acho que a Ana Luísa muitas vezes vai pôr em evidência nos poemas em que ela trabalha esta temática ou seja ela vai no fundo usar esta temática para fazer aquilo que é muito característico da poesia dela que é um exercício transgressivo e libertário do ponto de vista linguístico e do ponto de vista gramatical ao qual corresponde uma exigência de liberdade no plano das identidades individuais e sociais estes jogos linguísticos traduzem na verdade posições libertárias que são características da análise do ponto de vista das identidades e então digamos que aqui deixo este conjunto de notas sobre como ver a presença dos animais não humanos na obra da Ana Luísa e na possibilidade de considerarmos que a partir daqui poderíamos formar ou começar a delinear uma zoa poética da Ana Luísa que é uma coisa que eu ainda não fiz mas que estou a recolher dados para fazer porque me parece que pode ser uma temática interessante e que se integra bastante bem naquilo que é a temática geral da poesia da Ana Luísa Amaral quer dizer ao ver a forma como ela trata ou faz este jogo de porosidades semelhanças e diferenças nós encontramos aqui uma temática que ela acaba por tratar através de outros núcleos temáticos da sua obra não é? Portanto este é só um ponto e pronto Muito obrigado muito obrigado professora Rosa Martelo eu adorei é forte me descrever por isso tenho aqui muita coisa para pensar em melhores dias não sei se se há algum comentário alguma pergunta que queiram fazer a professora Rosa Martelo se houver agora é o momento é só ligar o microfone e falar eu gostava vou dizer ok uma coisa eu gostava para amenizar eu ando a trabalhar quem está a falar é Helena Lopes boa noite a todos boa noite boa noite a todos e obrigado a todos pela vossa presença mas eu queria para amenizar a professora Martelo pela sua enorme contributo para o grupo de leitura eu por acaso ando a trabalhar de facto o zoo poética na obra da Ana Luísa Amaral e aprendi imenso e concordo concordo com tudo com tudo o que foi dito eu tenho uma pergunta se tenho mas concordo com tudo o que foi dito no sentido da paridade entre o humano e o animal se pensarmos que ela tem poemas onde nem sequer existe a figura humana e e tem ecologas onde nem sequer há onde também dispensam a figura humana portanto é capaz de respeitar a sua diferença e lhes dar a entender a alteridade do do animal não do animal não humano e e de facto há essa essa equiparação biológica que ela faz frequentemente no poema da baleia de que já falamos ela diz de forma darwiniana vimos todos do mesmo sítio afinal animais e humanos não é e 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 que que está em que está em que é matar é fácil que é sobre o homicídio de um mosquito ela diz vivemos todos para o mesmo lado vamos todos ser este tipo de cadáver e e e de facto há uma tudo isto se articulou com a poética da Ana Luísa Amaralda ela própria dizia tudo é poetável e mais enfim uma criatura como os insetos que temos estado a falar podem ser inscritas numa tradição lírica e vai haver uma certa subversão dessa tradição lírica nos seus moldes logocêntricos e o que eu queria a pergunta que eu queria perguntar para a professora no contexto da zoopoética que ela está a investigar era se acha que os poemas da Ana Luísa Amaral preconizam uma ideologia anti-especista no sentido de abolir a diferença entre espécies a perspectiva humana e de deixar que os seres humanos exerçam poder sobre os animais mas depois também algumas coisas que eu sei da biografia da Ana Luísa Amaral que ela não era vegetariana e ela tinha uma certa tribo de veganos e de pessoas alternativas inclusive vegetarianos e veganos atrás dela inscritas nas suas cadeiras inscritas de forma extracurricular nas suas cadeiras por uma grande admiração mas ela própria não era vegetariana portanto como é que tudo isto como é que toda esta visão todo este respeito do animal se compatibiliza com o facto do autor empírico como que eu saiba comer animais era essa a pergunta que eu ia fazer à professora Martel tendo em conta que ela não só fez uma brilhante análise de um aspecto muito ainda muito pouco estudado da obra Amaraliana mas que lá está se conjugou muito bem com todos os outros aspectos que já foram referidos da sua poética mas também teve o privilégio de ter privado com a pessoa e ter sabido coisas que eu não sei da pessoa que foi a análise Amaral a poeta acho que tem uma ideologia anti-especista Ok muito Ok muito obrigado Helena muito obrigado gostei muito da sua intervenção a professora Rosa Martel Muito obrigada pela sua pergunta o que eu penso é que a questão central para analisar acho que era a de pôr em casa essa excepcionalidade ontológica do ser humano não é eu acho que ela penso que talvez fosse a questão fulcral para ela acho que ela utilizava uma paridade do ponto de vista ontológico e acho que precisamente o critério tinha a ver com aquela questão do Bentham que eu há pouco falei eles podem sofrer que era a questão que ela produziava sobre a questão do pensar ou falar acho que essa era a questão central para ela e a Ana Luísa eu sempre sempre vi a Ana Luísa muito comovida com a forma como os animais são capazes de afetar bom estamos a falar dos animais cães, gatos animais de estimação os animais que eram próximos dela claro que não estou a falar da centopeia que provavelmente a qual este não se aplica e que aliás ela tem um poema com uma cena bíblica em que ela descreve o assassinato que ela comete numa centopeia um dilúvio um dilúvio bíblico a centopeia cena quase bíblica em que ela faz um dilúvio e voluntário e põe a centopeia às portas do inferno e a centopeia depois desliza pelo ralo portanto claro que não é não é essa questão eu acho que a questão central para ela é a questão realmente da emoção da emoção e do afeto acho que a Ana Luísa muitas vezes ouvi a Ana Luísa refletir sobre a questão que os animais não têm sentimentos mas têm emoções e que essas emoções são partilhadas ou afins das nossas emoções e que são um critério de proximidade e de afinidade acho que era mais por aí Helena que a questão se colocava para ela quanto à questão vegana ou vegetariana nunca havia nada preocupada com isso sempre sabe se não fosse um problema acho que não conseguia um problema porque acho que ela também via bastante a questão das cadeias alimentares porque no fundo todos os seres são comida de outros seres acho que ela havia penso que o que a chocava mais seria a questão da da crueldade em relação à produção massiva de carne a violência exercida sobre os animais nesse contexto acho que isso era uma coisa que a incomodava bastante mas não posso ir mais longe nisso não sei não sei acho que a questão da emoção e a questão do afeto eram questões muito importantes que lhe permitiam pensar esta porosidade que está nos poemas ok muito obrigada não sei se mais alguém quer colocar alguma questão já ultrapassamos um bocadinho o tempo mas se houver assim alguma questão acho que podemos podemos ainda ouvir mais alguém não sei se não não estou não estou a ver nenhum microfone ligado eu quero dizer que acho que posso dar por bem encerrada esta sessão agradecer muitíssimo a Rosa Martel ter se disponibilizado mais uma vez para 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 vir aqui dar-nos uma visão totalmente nova dos textos que estamos a ler já está-se a tornar um vício Rosa eu acho que vou começar a convidá-la para todos os para todos os grupos de leitura a pessoa fica esmagada não a certa altura já não foi mas pronto foi extraordinário gostei muito da sua da sua da sua exposição e e dizer aos outros a todos os membros do nosso grupo de leitura que continuaremos no dia 1 de junho agora temos mais algum tempo para a leitura e eu vou enviar-vos o texto não sei alguns no próximo fim de semana não é sábado ou domingo e e e e conto como sempre com os vossos comentários de leitura não é eu fiquei contente porque desta vez já tive mais comentários do que nas primeiras sessões e acho que é assim que os grupos conseguem ir avançando essas pessoas arriscarem arriscarem a comentar alguma coisa muito obrigado muito obrigado a todos e vemos-nos então no dia 1 de junho obrigado também pelo convite e continuem as vossas leituras muito muito obrigado muito obrigado muito obrigada Rosa obrigada boa noite obrigado até dia 1 muito obrigada obrigada João obrigada